E ela tá jogando E ela tá quicando o bumbum pra mim E vem se rebolando, vem mexendo, vem Que eu já tô afim E ela tá quicando, ela tá quicando o bumbum pra mim E vem se rebolando, vem mexendo, vem Que eu já tô afim Agora eu quero ver essa novinha jogar E aí? Eu quero ver jogar a beza pular Agora eu quero ver essa novinha jogar Pizarra de moleque Alô página Piseiro, cariri Página central do Piseiro, tamo junto You wanna turn it on Look at the light, bro This place I know Passeiro, não tá duro, tamo junto You wanna turn it on Look at the light, let's place my animal E ela tá jogando E ela tá quicando o bumbum pra mim E vem se rebolando, vem mexendo, vem Que eu já tô afim E ela tá jogando E ela tá quicando o bumbum pra mim E vem se rebolando, vem mexendo, vem Que eu já tô afim Agora eu quero ver essa novinha jogar Eu quero ver jogar a beza pular Eu quero ver essa novinha jogar Doutro, 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 d Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E é a farra das solteiras, que vem cair na bagaceira, e ela sai na sexta-feira, e pra beber fazer zoeira. E é a farra das solteiras, que vem cair na bagaceira, e ela sai na sexta-feira, e pra beber fazer zoeira. A novinha tá louca, a novinha tá louca, e ela desce canto, 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 com beijo na boca, vai! A novinha tá louca, a novinha tá louca, e ela desce canto, 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 com beijo na boca, e aí ó! Lá em casa do Piseiro, página Piseiro, Cariri, tamo junto, divulga a festa, Cariri, tá com nóis, tá com nóis! Alô Vitor, o seu Deus, alô Raquel, alô Vidoga, tamo junto, turma da Mulanjeira! E é a farra das solteiras, que vem cair na bagaceira, e ela sai na sexta-feira, e pra beber fazer zoeira. E é a farra das solteiras, que vem cair na bagaceira, e ela sai na sexta-feira, e pra beber fazer zoeira. Olha a bebê de chiro, tequila, o clima aqui tá bom, DJ pode aumentar o som. E é a novinha tá louca, e ela desce canto, 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 com beijo na boca, e aí ó! E ela desce canto, 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 com beijo na boca, e aí ó! E é a farra das solteiras, que vem cair na sexta-feira, e aí ó! E é a farra das solteiras, que vem cair na bagaceira, e aí ó! E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra raba dela. E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra raba dela. E aí ó! E aí ó! E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra raba dela. E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra raba dela. E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra raba dela. E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra raba dela. E aí ó! 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 E aí ó!